Hoje acordei, meu coração, a luz da paixão, é você A noite sonhei, um dia conquistar, o seu lindo olhar, só pra mim Eu não sei como vou te falar, mas o brilho do seu olhar Quero só pra mim, não fuja assim Preciso do seu amor, sei que vou te encontrar Fernanda, eu te amo E quero você só pra mim Fernanda, eu te quero Vem me fazer feliz Hoje acordei, meu coração, a luz da paixão, é você A noite sonhei, um dia conquistar, o seu lindo olhar, só pra mim Eu não sei como vou te falar, mas o brilho do seu olhar Quero só pra mim, não fuja assim Preciso do seu amor, sei que vou te encontrar Fernanda, eu te amo E quero você só pra mim Fernanda, eu te quero Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz